Ah, mas então eu vou trabalhar mais dias aqui, vai mudar o fator, lembra que eu fiz a conta a menor, fiz a conta que 20 dias de trabalho, tirei sábado, domingo, tirei um dia que de repente, ah, hoje eu não vou trabalhar, segunda-feira eu não vou trabalhar, enfim, ah, mas eu posso trabalhar mais dias, eu posso trabalhar mais horas, eu posso aumentar aqui, meu, o valor vai lá em cima, entendeu? Mas como que eu vou aumentar meu valor? Você vai aumentar o seu valor à medida que você tenha mais conhecimento, tenha mais habilidade, você tenha uma clientela já robusta, o pessoal está procurando, não estou dando conta, cliente veio agendar, hoje, ah, eu só tenho para a semana que vem, eu acho que você já foi consultar em alguma pessoa, ou você já foi tentar o serviço de alguma cabeleireira, uma manicure, que é muito cortejada na cidade, Ela vai falar, ah, eu preciso, olha, tem manicure, pedicure, que fala, olha, para você entrar, tem que alguma cliente minha desistir, hoje eu não estou pegando mais cliente nova, vocês conhecem essas histórias, eu sei que vocês conhecem, ah, mas não é todo mundo que é assim, lógico que não é todo mundo, porque não é todo mundo que é 10, não é todo mundo que é especial, não é toda manicure, não é toda pedicure, não é toda podóloga que é 10, que faz um negócio de 10, às vezes faz, mas não faz o 10, aquela que faz, faz o 10, a sua agenda está sempre lotada, e como ela faz para trabalhar com mais folga, ela começa, ou trabalhar mais horas, nossa, eu vou me cansar mais, Ou ela faz o que? Ou ela altera o preço, ela altera o preço, por isso que eu alterei o meu preço, alterei o meu preço, eu tenho meu valor, sei quanto valor vale o meu serviço, e eu alterei o meu preço, entendeu? É assim que funciona.